... no ar as arco-íris, no segundo dia de festa de laço. Estamos aqui para registrar alguns momentos de muita emoção, de alegria, entre os amigos do Nicolau. É, Cocás está em festa graças a esse grande amigo, essa é a grande pessoa, que é o Nicolau, o dono do arco-íris. A festa já começou ontem, dia 4. Hoje, dia 5, é prova de laço, onde com certeza estaremos aqui com mais de 200 laçadores. Vamos ver quem será o grande campeão, não é? Olha a arena lá embaixo. Está se preparando, chegando, ainda é cedo, mas daqui a pouquinho estaremos dando início, então, a grande festa aqui no ar as arco-íris em Cocás, distrito de Sarapuí. E aí, Nicolau! E ali na caminhonete a gente está vendo o Cláudio, o Nicolau super preocupado com a festa. Olha lá, ontem ele já perdeu a metade dos cabelos e hoje ele está vindo aqui. E a gente vai ver se consegue, nesse momento histórico, fazer uma entrevista com ele. Início de festa, de segundo dia de festa. Ô, senhor Nicolau, e daí? O que que é... e ontem? Bom dia. Atendeu a expectativa? Além da expectativa, muito bom, graças a Deus, uma colaboração de todos. Foi uma maravilha. É. O que acontece? O que acontece? O que acontece agora? Aê! Ficou até emocionado. Não tenho palavras para agradecer a todos os amigos. E ontem teve quantas premiações? Ontem? Ah, teve a Valide Tambor, né? Primeiro eu tenho o terceiro colocado, uma parte financeira e uma parte em tropéu. Mas foi muito bom, foi muito maravilhoso. E a Vaca Gorda também, além da expectativa, muito boa, muito beleza. Todo mundo ficou contente. E a gente está super feliz. E estiveram aqui, pessoal, de Salto, de Pirapora... Veio gente de Salto, da região toda, de Lago Sul, São Miguel, Empeso. Veio até uns amigos da gente, de Suzano, colaboraram. Só não puderam ficar hoje, porque tem outros compromissos. Estivemos vendo aí gente de Itapetininga, São Miguel, Acanjo. Veio gente da região toda. Bom, a filmagem começou hoje, mas a festa começou ontem já com grande sucesso, né? Hoje a expectativa é maior ainda. Ah, se Deus quiser, é muito maior. Vivo pelos amigos, por todo mundo que trabalha, que sabe como funciona, hoje a expectativa é maior. Então tá bom. Se não for igual, que seja igual de outro. Se Deus quiser, vai ser de igual pra melhor. Um abração, Nicolau. A gente está aqui... Ô, Jeremias! O homem é doido, né? Olha lá aí a pista aí. Estamos de perto aí. Ali o rapaz arrumando as caixas de som. Olha lá. Ali em cima, o palanque, onde o locutor vai narrar as grandes emoções do dia de hoje, dessa grande peça. Ô, que onzada, hein? Aqui, a gente vai dar uma volta aqui, tem o bar, né? Onde serão servidas aí as bebidas, refrigerantes. Tem a janelinha ali do churrasco. Tem aqui, ó, Adeus. Ô, Adeus! Olha o locutor da festa aí. Tá tudo bem aí? Preparado pra mais um dia? Tá preparado ou não tá? Tá. Os amigos nossos, o Manuel. É uma volta total aí, né? Opa! Aqui tá meu cabomeio, ó. Ah, peguei, rapaz. E daí? Dando certo aí as coisas, hein, ou não? Então tá bom. Preparado pro laço de hoje ou não? É? É? Tá bebendo uma cervejinha aí, né? Pra refrescar os ânimos. Você gosta de tomar, né? Eu gosto. Tá bom. Falou. Tá chegando, já encostando seus animais. Lá na beira da cerca. Tá agora, né? Opa! Ah, ô, povão, hein? Daqui a pouquinho, novamente, a terra vai tremer aqui. No ar, as arco-íris. Nicolau e seus amigos. Os últimos arremates. Ô, Jeremi, por que que tá essa reunião aí? Esse aqui é o apoio aqui da máfia do Nicolau. Entrago lá pra mim e vou fazer uma medida. Ah, é? Estamos dividindo a grana aqui. Mas já recolheu a grana? Tá tudo aqui, ó. Que nada, vocês estão dividindo a suposta grana, né? Ah, já tem medo, rapaz. Oi, vamos ver. Vamos ver. Não vi nada ainda? É Nenê? Tá cheio de dinheiro aqui, olha. Olha, é tudo Nicolau, mas aquele é bom dividir, olha. Olha, eu venho, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, que coisa boa, hein? Isso aí. É uma festa por semana. Aquele é bom dividir em cinco, mas depois da máfia estamos parados por aí. E aí, Claudio, preparado também? Vai levar o prêmio, irmão? Vamos ver, né? Tem que ver. Tem que ver, não, ir fundo, velho. Vamos tentar. O que é esse negócio preto aí? Isso aqui é o chuveiro do Nicolau. Ah, é? É a ducha corona? Não, não é Nicolau. Eita, caramba, hein? Encosta aí no menino aí, vamos ver. Não, vamos... Escura aqui, não, escura aqui. Não, vamos testar no menino. Segura aí. Segura aqui, Marcos. Mostra pro Marco. É pra filmar, Marcos. Vou fazer uma massa caminhada, que dá pra gostar do mestre certinho. Segura aí. Eu ando procurando a mão. Vai, Marcos. Vai, Marcos. Ô, Dirigo, fala alguma coisa aí sobre a festa. Você que é um dos diretores aí. Oi? 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 Marcos, nós estamos muito contentos de vocês. Um cara da pesadora, um cara bacana, né? Você tem que filmar, mas eu vou ficar no estrado, né? Eu vou ficar no estrado, né? Então tá bom, tá tudo certinho. Tudo certinho. Premiação. Ah, tá. Daqui a pouco começar. Então tá bom. Quem? Quem? É ruim, hein? Sem bacana. Até a ambulância já vem chegando aí, ó. Vem chegando a ambulância aí pra dar um apoio, se caso precisar, já de prontidão. Lá na frente o pessoal já descarregando animais. Chegando de todo lugar, né? De toda a região. Pega nos dois. Não deu certo não, Jeremias? Não deu certo não, quero só com os seus braços, quero me encontrar. O pessoal continua trabalhando, organizando. Está organizando pra que a festa seja completa de muito êxito, né? Olha lá. Calquile lá. Cláudio mais na frente. E aí, né? Tudo bem? E aí, Sano? Zóia, zóia. Daqui a pouquinho, vai. Vocês vão participar, não vão? É? E antes, assim, de participar, ficar pensando, o que que corre na cabeça aí? O que passa pela cabeça aí? Preparação? O que que é dessa? Hein? O que que fica pensando? Hã? Ah, é? A expectativa, né? Como que vai ser? Se vai dar certo hoje? Se eu vou pegar todos? É isso? Tudo bem aí? Vai laçar também. Tá dando um treino lá já. Vocês não me avisaram, eu não filmei a corrida, pô. Caramba. Faz outra lá, pô. Mas me avisa, hein? Hã? Tá legal. Ali é o cacetete, pra não judiar muito do boi. Então, encosta no boi, ele leva um pequeno choque, sente aquela sensação e ele não fica empacando e vai rapidinho, não precisa ficar batendo no animal, né? Tendo aí, mais um descarrego aí de animais, né? Os animais vindo lá do... De mais um sítio, daqui da proximidade, aqui. E aí, tá tudo bem? Vai descarregar aí mesmo? Pera aí, pô. Senão eu tô ferrado. Pera aí. Eu vou sair daqui, né, não? Oi? Viu? Chama o filho do prato, né, pra gente descargar aqui, né? Aonde que eu fico? Isso aí. Quinze. Tudo bem, João? Tudo bem? Carregando as quinze cabeças aí. E vamos fazer parte aí do laço, né? A nuviada boa. A nuviada tudo com chifrinho. Facilitando assim o laçador, né? Pronta, companheiro? Opa! Laçou já! Tá tudo certo, então. E a expectativa pro dia de hoje? Vamos ver, não. Mas que Deus quiser que dê certo, não. E ontem? Na vaca gorda. Tá bom. Chegou bem, né? Tá bom, bom. Tá bom. Mais um gado ali apartado, né? Separado ali nos piquetes. Por telefone fica fácil ser tão dura, ser tão fria. Dizer adeus por telefone é covardia. Desse jeito não vou aceitar, porque não foi por telefone que te conheci. Desculpe, mas vou desligar, se você quer mesmo terminar. Desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu olhar. Desculpe, mas vou desligar. Onde vai? Dinheiro pra quê? Agora não tem. Todo lugar tem crianças, né? Aí tem aproximadamente umas 120, 130 cabeças de gado, né, separado, para a grande prova do laço. O movimento tem em todo lugar. Tá preparando o animal já, Nã? Vai participar, né? Ah, então tá jóia! Boa sorte! Isso aqui é visto aqui do fundo da pista, né, o som lá embaixo, que é onde ficam os bois depois que foram soltos lá para a grande laçada. Depois eles vão para o corredor ali e voltam lá para trás outra vez. Esse é o cunhado do Claudio, irmã da Silvana. Tá na noiva. A noiva não. Tá dando um crato lá no laço, né, na punk. É, chegando mais gato, né? Tô subindo aqui, a máquina treme um pouquinho, mas não pode desligar. O gado já tá se agrupando junto com os outros aqui, ó. O gado já tá se agrupando junto com os outros aqui, ó. Enfim, é uma grande festa, né? Todo mundo alegre, todo mundo disposto a colaborar, ajudar. Tudo por um só objetivo, para fazer a união, a aproximação entre as pessoas moradores aqui da região, fazer uma grande corrente de amizade, né, com muitos celos. O objetivo também do Nicolau é trazer alegria para o bairro, trazer emoções. E tá conseguindo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vai, vai! Vai, vai! Sei que você tá... Como que é? Mas tá cansada já, Simone? Não, é que eu tô sozinha. Ah, cadê o marido? Ah, ele esqueceu aí. Fala o seguinte, eu falei pra ele que eu vou editar essa fita e vou dar uma cópia pra vocês. Ah, é? Então manda um recado pra ele, ele não tá nem sabendo. Ah, eu não, não quero. Manda um recado pra ele. Ah, não, eu não sou... Ele não vai participar do laço? Vai. Então, o que você deseja pra ele? Ai, ai, ai. Às vezes que ele tenha uma boa sorte, tudo escorra bem e que laça muito. Laça bastante. Não pode errar, né? Não perca nenhum laço. Porque além de o ego ficar satisfeito, porque eu sei que ele treina bastante, né? Então, ainda tem mais um dinheirinho que entra que ajuda, né? É bom. Paga o trabalho, pelo menos. Paga pelo menos. Tá bom, vou mandar uma cópia pra vocês isso aqui. Tá bom? Eu agradeço. Tchau, Simone. Tchau. O que que é que você perguntou? O seu cavalo. Tá lá no pasto. Ou eu filmava ou andava a cavalo. Eu larguei ele lá pra filmar. Aham. Aham. Mas fica bem, né? Mais tarde, mais tarde eu vou buscar. Claro. Daí você vai andar nele. Você fica com ele. Não. Você fica com ele, então. Tá bom? Tá. Tchau. Tchau. E com uma figura muito importante aqui também, da nossa festa, né? E ele vai... E o que o senhor tá achando, seu mano? Tá bom a festa? Laçar? Vai laçar, tá vendo? Vai, né? O filhão tá lá ajudando também. Neto, todo mundo. Tchau. Tchau. Tá bom. E aí. E aí. Como que tá o espeto aí? Tá um espeto de bom, né? Lá vem o desce, hein? Lá vem o desce, hein? Lá vem o desce, hein? erudar, Tchau. Dos thirstos vizinho. 2018, jogando nolimWhereone e drule. Socorrei e sequindo. Direitos que 표현하면, tem, né? Vem o e-mail, segundo número, minha dúzia. Milho! É, Deus do aim. É. Quero, de 제가. Seguando para ela e nós somos um olacak de bom,把它, né? Agora, presta. Tem, delosão aqui. Vamos fechar. final, tá certo? Tá bom? Vamos separar então o retardatário e quem tava se ligando no papo, tô jogando no final, tá bom? Tá bom a trabalhar. Já vamos combinando então agora, vamos para outro cavaleiro. O Camaleiro 8, bem-vindo. Número 9, se prepara aqui no Skytano também. Já autorizou a porteira ali no amor, já viajou com o Vila aqui no Skytano, bem-vindo. Em busca da premiação, vamos embora aqui no Skytano, arrepiou ali, autorizou. Já vamos caminhando com outro cavaleiro, o Camaleiro Gomes. Desce a serra, vamos embora, menino, capricha, garoto. Já vem vindo o Camaleiro, prontinho ali, se preparando, Sandro da Silva, vi essa agora. O laço do Andor, ligado, capricha, menino. Já desce a serra, vamos caprichando, com o Camaleiro, entrando, preto e lauziro, número 11. Já se prepara, lauziro, já vem vindo, lauziro, prontinho. Já vem vindo o Camaleiro, o Camaleiro, trabalha com a Nibon, número 12, se preparando, o Provinho, vai sair. Número 2, ali se preparando, autorizando, partindo, descendo a serra. Já vamos convidando, então, agora, a Lida Silva. Número 14, a Lida Silva, vem chegando também agora. Já vem vindo e buscando a premiação, autorizando, com o Capricha, menino. Convido, então, agora, Wilson, número 15, joga depois. Convido, então, agora, outro cavaleiro, João Batista, Luiz Cláudio. Número 17, tá trabalhando também. Convido, outro cavaleiro ali. Fabrício de Almeida, 18. Olha lá atrás ainda. Jeremi, trabalhando também, pode sair o Cláudio, então. Capricha, garoto, convido. Outro cavaleiro ali, se preparando também. Fabrício ali, se prepara, que o Provinho está viajando. Já vamos com o Cláudio da Silva, trabalhando, desceu a serra, vem pra nós agora. Fabrício de Almeida, é o Fabrício que vem vindo, é o Fabrício que vai indo. Autorizando a porteira, Capricha, menino, e a garoto vai embora. Agora, já vem vindo por ali. Vamos para a terceira armada. Olha, vamos deixar o recarnatário, que quem está trabalhando, jogar no final. É, mas vai mais que falta, tá bom? Já corredeira, convido agora o Rubens, não está, Érico Ritter, vem vindo. Três ali chegando. Já vamos caminhando com Érico Ritter, é o próximo que vai sair. Já vamos com Érico Ritter, número três, desceu a serra ali, Capricha, menino. Já vai caminhando ali, vai descendo a ladeira. Convido então agora, Marcos Ritter, número quatro, já se preparou, Marquinhos. Já vai buscar o Marcos Ritter agora, desce a serra, menino. Já vai buscar o Marcos Ritter, agora, mas aí é o Marcos Ritter. Depois, sempre é para o Júlio Ritter, também é meia dúzia. Já vai buscar o típico, Marcação, número cinco, ali. Já desceu a ladeira, convido então agora. Aconteceu um acidente lá. O Júlio Ritter vem chegando, número meia dúzia, sempre é Paraníbal. Está para o fim ali, vem vindo agora. O Júlio Ritter, número cinco, já desce a serra no Corinthians, do Capricha, garoto. Vamos com o Aníbal, número meia dúzia, vem vindo. Bem vindo, Aníbal, peçanha, autorizadora. É o Cláudio, número sete, já vem chegando o número sete, é o Cláudio, vai sair. O Cláudio, meu cavaleiro, que eu convido, vem vindo agora. Autorizando a porteira, adençando a festa. E assim, já vamos caminhando com onze comissão, marcação de festa, vai saindo então, Lázio. Número treze, Pedro Bala, não está presente. Já vamos convidando ali o pessoal ali. Alô, atenção. O pessoal já decriu as inscrições. Alô, atenção. Pessoal ali, do Tibiri, individual, já decriu as inscrições. Em sequência, a disputa, vamos caminhando com vocês. Já vamos descendo a serra, no zero onze comido, treze, Pedro Bala. E na baia, no outro, o amor, o seu ex-lito. Já vamos descendo a serra. O Luiz Cláudio também se prepara a jogar também as armadas no final. Já vamos com outro camadulo, João Martins. Não está pronto ainda, convido então, Luiz Cláudio. Joga depois, Fabrício Almeida. Aqui se procede as inscrições, ó, onde o dinheiro come, ó. Ó o dinheiro aí, ó. Olha, ó. Olha, ó. Olha lá. Aqui, aqui, aqui são as inscrições. Nós vimos lá o laço, só dos doadores. Só dos doadores. Agora vai começar o profissional mesmo, né? O sol já está dando, fazendo o gato de volta. Tem alguém me chamando aqui. Ah, ó. Ahn. O que é queimado por uma dor de dor, né, Zé? Estou do lado, olha, os caminhões chegando, descarregando os animais, todo mundo, um contando uma história. Olha aí, claro.